Tem uma pessoa que até chorou quando viu sua foto, tá aí tentando procurar informações suas de qualquer jeito, fica tentando te, é stalkeando o que fala, né? Tipo assim, vamos falar o português mais claro, fica te procurando nas suas redes sociais, vendo se você posta foto, se você posta stories, se você faz alguma coisa, vendo se você sai, liga pra você, tô falando assim, de vários jeitos que essa pessoa tá tentando ter um contato ou saber de você, liga pra você de outros números, tá desesperado essa pessoa, tá desesperada, porque tomou uma atitude que não deveria ter tomado, achou que seria facinho te esquecer, achou talvez que nem gostava tanto de você assim, mas quebrou a cara, viu? Tá totalmente arrependida, arrependido, tô falando arrependida e arrependido porque serve tanto pra ele como pra ela e você coloque aí segundo aí a sua situação e tá arrependido de coração mesmo. Por isso se essa pessoa vier falar com você, por mais que você esteja magoado, decepcionado, magoado, decepcionado, ouve o que essa pessoa tem pra te falar, porque ela vai falar uma coisa aí que você vai ter certeza que é verdade mesmo. Tem gente que é muito infantil, né, tem gente que mete os pés pelas mãos mesmo, toma umas atitudes, uns direcionamentos aí que você fala, meu Deus do céu, nem parece que vive nesse mundo, mas essa pessoa se arrependeu mesmo, amargamente. Se ela pudesse voltar atrás aí da decisão que ela tomou e do que ela fez, ela voltaria. E além de tudo, ela percebeu que você não é mais a mesma pessoa que ela deixou, entendeu? E não tô falando assim, não importa se ela tenha deixado você há 10 anos atrás ou 10 minutos atrás, entendeu? 10 dias atrás, essa pessoa tá arrependida real mesmo, realmente mesmo. Deus visitou e pegou ali no coração mesmo. Ela tá desesperada, ele tá desesperado. Você pode salvar esse vídeo aí, depois você me conta. As palavras desta pessoa, em relação a você, que ela vai te falar, ouça bem, não maltrata não, porque já tá tão destruída que nem vale a pena você maltratar. Se você não quiser mais, segue a sua vida, mas aí tá nas suas mãos. O direito de escolha é totalmente seu. Tá nas suas mãos esse relacionamento mesmo. Ou você segue adiante com ele, ou você deixa aí. Mas tudo depende de você. Porque a pessoa realmente se arrependeu do que fez com você total. A pessoa tá na merda mesmo de arrependimento. Pode acreditar. Salva esse vídeo, depois você me conta. Beijo.